Não use medida na expressão em uma iteração de tabela. Use a coluna. A medida vai fazer a transição de contexto. E esse processo, e esse que é um processo custoso. O que é que significa processo custoso? Que penaliza a performance, que prejudica a performance. Pois, a cada iteração, a tabela inteira é recuperada. Vamos traduzir isso de uma forma mais fácil, uma linguagem mais fácil. Vamos lá, vamos traduzir isso aqui. Cria aqui uma medidazinha aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver isso aqui, né? Pronto. Vamos lá, vamos ler de novo aqui. Não use medida na expressão em uma iteração de tabela. Use a coluna. Ó, isso aqui tá errado. Quer dizer, não é que tá errado. Tá certo. Isso aqui dá certo. Chamei aqui faturamento errado. SunEx, na Fnotas, né? Quantidade vezes preço unitário. Vamos testar isso aqui. É, dá o meu resultado, né? Dá o meu resultado. Tá bem. O que é que eu tô trazendo aqui? Só que eu vou explicar porque isso tá errado. Não, porque não é que tá errado. Tá? É, tá errado porque tá prejudicando a performance. Mas eu vou detalhar. Eu tô trazendo minha medida, soma, quantidade. Aqui. Ao invés de trazer a coluna. O certo, eu vou explicar porque tá. É você fazer isso. É trazer a coluna. E não a minha medida. Minha medida, soma, quantidade. É o sum da quantidade. Tá? O certo é ser isso. E não trazer aquela medida lá. O resultado dá exatamente o mesmo. Dá exatamente o mesmo. Pode ver. Aqui é o certo, né? Aqui é o certo. Aqui é o errado. Mas pode ver que deu. Dá exatamente o mesmo resultado. Exatamente, tá? O mesmo resultado. Mas por que é errado? Por que prejudica a performance? Eu usar uma medida aqui. Né? Quando eu tô usando uma medida, ou uma medida, ou isso aqui também, tá? Mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa usar a medida, tá bom? Porque, ó, esse calculante aqui, eu fazer isso é que vale, é que vale eu usar a minha medida lá, de soma, quantidade. Exatamente a mesma coisa. É como se por fora aqui tivesse um calculante. E esse calculante que tá invisível, nesse caso aqui, que eu dou as medidas, ele faz a, uma coisa chamada, transição de contexto. Vamos lá. Aqui a gente tá em um contexto de linha, né? A função SunEx é uma função iterante. Ela itera a linha, a linha. Nessa primeira tabela aqui, esse argumento. Então, ela não tem o contexto de filtro. Pelo menos por enquanto, né? Quando a gente usa ela no report, no visual, aí sim, né? Aí é o contexto de filtro e de ação. Que é o caso dessa tabelinha aqui, né? Mas, quando eu tô olhando só pra ela, ela está em um contexto de linha, né? E aí, esse calculante que tá implicitamente por fora, e vai fazer a transição do contexto, e vai converter um contexto de linha e um contexto de filtro equivalente. Na prática, o que é que é isso? Vamos lá. Na prática, eu... Eita, eu não peguei. Espera aí. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Entendeu o que é isso aqui na prática. Ó, pensa nesse exemplo aqui, ó. É um produto, A, B, C, quantidade 1, 2, 2, preço, qualquer um aqui. E eu quero fazer uma soma na quantidade, só isso. Nesse exemplo aqui, tá? Eu quero fazer uma soma na quantidade. Então, a forma errada de fazer é essa aqui, né? É um sumx. Opa, volta aqui. Na fato, fazendo isso aqui. Usando a medida aqui, né? Aqui não é medida, mas eu tenho um calculator por fora, né? Tá fazendo a transição do contexto, né? Ou se isso aqui fosse uma medida fora, soma a quantidade por fora, ou eu botar a expressão com o calculator por fora, ele está, esse calculator aqui, tá fazendo a transição do contexto, né? Quando eu uso a medida do calculator, já está o restamento por trás, tá? Eu tenho que fazer, o ideal aqui é fazer direto um sum na quantidade aqui, tá? Ou, aqui, o sum, aqui, o sum na quantidade aqui, é... O que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, por trás, um sumx, dessa coluna aqui. Então, o ideal aqui era usar só essa coluna. Não fazer isso. Não fazer isso. Usar direto a coluna. Sumx na foto, dá a quantidade. O que equivale ao sum na quantidade, ponto. O sum na quantidade é só um atalho para isso, tá? É a mesma coisa. Então, o que está acontecendo aqui? O resultado vai dar certo. Se eu fizer isso, vai dar... Vai dar 5 aqui, né? 5 vai dar, vai dar certo. Só que isso aqui é muito mais custoso. Isso aqui prejudica a performance, né? Por causa desse cidadão aqui. Tá? Por isso que sempre use coluna. A própria coluna da declaração. E não medida ou calculante. Por quê? Por isso. Para cada interação, a tabela inteira é recuperada. Cada coluna da tabela, vai dar um aumento de fio para a calculante em cada interação. Então, vamos lá. O seguinte cálculo será feito. Ele vai fazer o calculante da quantidade, na quantidade onde a quantidade é igual a 1, beleza. E o preço igual a 11. E se tivesse N colunas, ele ia adicionar essas N colunas como argumento. E o preço igual a 11. E o ID cliente igual a 12. O ID cliente lá. E o ID produto. Porque aqui só tinha mais uma coluna diferente, que é a preço. Aí, mais. Calculei. Sando a quantidade. Onde a quantidade igual a 2. Ok. E o preço igual a 25. E mais o terceiro aqui. Onde é 2 e o 30. Então, isso aqui vai dar os 5 lá. Vai dar os 5. Mas isso aqui é bem mais custoso. É bem mais custoso do que eu fazer direto aqui. Usar direto a coluna aqui. Só essa coluna aqui. Sem esse cara aqui. E quando usar direto a coluna, o que ele vai fazer? Vai linha a linha aqui. Essa primeira linha. 1. A segunda linha. 2. A terceira linha. 2. Com a soma. 5. Pronto. E quando a gente mete o calculante ali, ou a medida, né? Tendo a interação, ele está fazendo essa terceira toda aqui. Uma soma de vários calculantes. E isso prejudica a... Então, a nota é essa. Outra boa prática é essa, né? Repetir aqui. Repetir, tá? Não use medida na expressão em uma iteração de tabela. Use a coluna. Vamos destacar isso aqui. Use a coluna. Por quê? Porque se você usar uma medida ou um calculante por fora de uma expressão, vai acontecer uma transição de contexto. E esse é um processo custoso. Pois a cada iteração, a tabela inteira é recuperada. É exatamente isso aqui, né? A cada iteração... São três interações. São três linhas. Três interações. Só que nas três interações, ele está recuperando a tabela inteira, né? Ele vai adicionar os argumentos aqui em cada calculator, em cada coluna da tabela. Para chegar no mesmo resultado. Você chegaria bem mais fácil. Aí, às vezes, o cara... O analista amador chega no resultado, mas chega de uma forma bem mais custosa, tá?